Fala galera, mais uma vez aqui, Daniel Fernandes do canal Universo das Lutas, nós vamos falar aí do resultado da luta do Rodolfo Vieira contra o Justice Tuffos, foi uma grande luta aí do brasileiro e nós vamos comentar essa luta aqui, mas antes se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações, dê o seu like aí que é muito importante aqui para o nosso canal, beleza? O motivo de você se inscrever aqui é que se você gosta desse tipo de luta, se você gosta de MMA, é melhor você se inscrever aqui porque a gente passa informações aqui todos os dias aqui nesse canal, beleza? Queridos, o Rodolfo Vieira lutou aí contra o Justice Tuffos e foi uma grande luta do brasileiro, o brasileiro teve uma grande performance na última luta que ele foi aí finalizado, ele estava querendo muito colocar a sua luta para baixo, ele mesmo falou isso, acabou cansando demais, na verdade aquela canseira que ele teve na última luta, na realidade era uma adrenalina muito alta, a qual o brasileiro acabou se cansando, foi finalizado pela primeira vez aí no MMA e isso fez com que ele abrisse os olhos, ele disse que precisava ter um pouco mais de confiança na trocação porque sempre quando ele entrava no octógono, ele queria sair logo do octógono, ele queria logo finalizar a luta dele e terminar com isso logo. E ele veio aí para essa luta com uma estratégia muito bacana, muito definida, eu mesmo assistindo eu achava que ele deveria colocar logo o seu adversário para baixo, mas ele veio com a proposta de lutar em pé aí contra o Justice Tuffos e ele sempre com jab e era muito jab que ele acertava no seu adversário, acertava muitos jabs limpos, no primeiro round eu acredito que o Rodolfo Vieira acabou vencendo por uma decisão assim muito apertada, tipo um 10x9, mas o juiz poderia ter dado também a vitória para o seu adversário, no segundo round eu acho que também foi bastante apertado, eu acho que o seu adversário poderia ter levado aí por 10x9, mas no terceiro round o Rodolfo Vieira foi o Rodolfo Vieira, acabou colocando para baixo aí, ele pegou o seu adversário no mata-leão aí, nas costas dele, em pé ainda quando caiu para o chão, o cara já caiu já batendo, dando aqueles três tapinhas famosos aí e desistindo da luta, foi uma luta bacana porque a gente viu o Rodolfo Vieira muito emocionado no octógono, como se estivesse bem aliviado mesmo, muito feliz com o trabalho que ele estava fazendo, como eu disse, eu acho que ele deveria combinar esses jabs direto com umas quedas, eu acho que ele deveria dar o jab direto, um chute, de repente uma queda, ele não fez isso no primeiro round, sempre no jab, sempre na trocação ali, muito confiante, girando bastante, chutou pouco, eu acho que ele deveria chutar mais, eu acho que ele deve ter dado uns dois ou três chutes apenas, deveria chutar um pouquinho mais, pegar um pouco mais de confiança nessa questão do chute, mas o problema do chute é que tem um contra-golpe também, então é um pouco perigoso, eu acho que ele não se sentiu bem à vontade, mas a gente viu o Rodolfo Vieira muito diferente nessa luta, então foi bem bacana, eu acredito que o seu time deve melhorar mais e mais a trocação do Rodolfo Vieira, que venceu no terceiro round com uma grande finalização, a prata da casa, jiu-jitsu, mas a gente viu o Rodolfo Vieira muito confiante na trocação, acertando bastante jab na cara do senhor adversário e venceu, e venceu muito bem, foi uma luta que deu até um pouco para se emocionar junto com o brasileiro, então esse é o vídeo de hoje, daqui a pouco a gente vem com mais resultados de lutas, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí